Aplausos Sou eu Ok Mostra bem o povo Já está no ar Já Olá amigos, sou Jair Bolsonaro Acabei de pousar aqui em Vondônia Porto Velho Uma agenda muito grande hoje aqui Amanhã no Acre Acompanhe um pouquinho Está o povo esperando a gente aqui Espero que a TV Globo mostre hoje a noite Para mostrar a realidade que acontece há 3 anos conosco Logicamente Isso é fruto de muito trabalho É a confiança que eu tomo depois na gente E o respeito que nós temos pela população brasileira Vamos lá então O celular dele sabe o que? Esse aqui é o celular dele? E quem é? Oi? Você vai ficar com o celular? Valeu, valeu Tá comigo aqui Você levanta? Não, não Ele levanta Você levanta, Biviano? Não, não Vem cá pelas redes Vem lá pelas redes Vem, 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 vem Vem lá pelas redes Vem cá pelas redes Boa, 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 Boa! 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 Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa está chegando aqui. Chegou! Bolsonaro está aqui com a gente. Gente, o Bolsonaro está aqui. Almo Rondonense e Paulinho TVH. Olha, está aqui o mesmo veículo que eu estou, o Jair Messias Bolsonaro e continua aqui ao vivo pela página Almo Rondonense. Vivo, 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 Vivo. Vivo, 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 Vivo. Alô, alô. Está ruim o som aqui. Amigo de Rondônia É ao vivo, internet Internet, 100 mil pessoas Cristo! 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 Ei, teu braço rolou aqui, ó Solta isso aí, não trabalha com isso aí, não Vamos ver a segurança. Vamos ver a segurança. Vamos ver a segurança. A segurança. Não, a segurança dele. Depois candidato. Primeiro é a segurança. É difícil segurar esse carro, porra. É de picar no porto. Não resista a nada, porra. Segura o porto, resista aí, irmão. Basta isso aí. Basta isso aí, por favor. Viva! 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 Isso! bullar firma, ch legitimar firma! Cr Favorising a chanda o país, numa matroca sempre. Isso! Não acabou. É isso que apenas estima! É isso. Obrigado.